Olá! Bom dia! Com muita alegria e amor no coração. Olha só, gente, como está aqui a cidade de Oroeste agora à tarde. Olha só! Hoje é domingo, dia 25 de fevereiro de 2024. Gente, uma chuvinha abençoada aqui para agradecer a Deus por tantas bênçãos em nossas vidas. Olha aí, gente! Olha que chuvinha boa, olha! Vou levantar aqui para mostrar para vocês como está o tempinho aqui hoje. Olha lá as nuvens do céu, gente! Olha isso! Ó! Ai, é muita gratidão, né? Olha isso! Como não agradecer a Deus por um dia tão abençoado! Olha isso, gente! Quanta chuva! Ai, meu Deus! Que coisa boa, né? Olha, então ela veio, chegou mansinha, devagar, né? Sem poeiras, sem vento, que está aqui, ó, no fim das nossas plantas, as nossas lavouras, né? Porque aqui tem bastante lavouras, né? Redondeza. Então é uma tarde de muita gratidão. Olha só, chuva, né? O sol lá embaixo está querendo sair para animar também. Mas olha aí, gente! Olha que chuvinha abençoada! Eu amo chuva! Fazia tempo que eu não postava um vídeo de chuva para vocês, né? Mas gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Gente, sempre deixem os seus comentários para que eu retorne aí no canal de vocês e deixem os meus comentários, tá bom? Então olha aí que chuvinha mais abençoada para todos nós, né? Uma gratidão imensa. Eu fico assim, lesloteada quando tem essa chuva aí para a gente, todos os dias, toda semana, né? Porque aqui na nossa redondeza é muito difícil chover, mas olha aí, quando Deus manda, ela chega, né? Então, nada melhor do que agradecer a Deus por tudo. Olha isso, e ela está aumentando a cada hora a mais, gente, olha. Olha isso. Ai, Senhor Jeová, quão grandes são as Tuas bênçãos, Suas maravilhas, né? Ai, eu sou imensamente agradecida por tudo isso, gente. Ó, vamos curtir aqui comigo essa tarde maravilhosa? Uma tarde de domingo, dia 25. Vamos agradecer a Deus, né? Sempre ser grato por cada dia pela nossa família, pela nossa união, pelo nosso dia a dia, por tudo que Deus nos dá e que Ele nunca venha deixar nos faltar nada. Tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? Então, com esse vídeo maravilhoso, com essa chuvinha abençoada, eu vou falando um tchau para vocês aqui nesse domingo, né? Um domingo, assim, bem gostoso, uma tarde bem fresquinha, que eu amo muito, gente. Olha, eu não canso de olhar para a chuva e falar, Senhor, quão grande é as Tuas bênçãos. Olha isso, gente. Ô, meu Deus, que coisa bacana, que coisa boa, né? Coisa de a gente agradecer de verdade, gente, olha. É muitas bênçãos diárias, né? Então, a minha gratidão aí para todos nós, vamos agradecer muito, 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 muito. Olha isso. Ó. Bênçãos, 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 gente. Bora curtir e compartilhar esse vídeo maravilhoso. Olha só. Uma cidade calma, tranquila, né? Uma chuvinha passiva. Olha isso. Olha os pingos dela caindo aqui, gente, olha. Olha só. Ai, como é maravilhoso, né? Ô, Senhor, como é bom observar a Tua natureza. Tudo que o Senhor criou e fez para todos nós. Olha aí, gente. Vamos acompanhando comigo essa tarde maravilhosa. Olha isso. Olha isso, gente. Ó, não é bênçãos? É muitas bênçãos, né? Fazia tempo que não chove. Gente, está chovendo bastante aqui na cidade de Oroeste. Porém, faz tempo que não chove durante o dia, né? Está chovendo mais no período da noite. Então, eu não consegui gravar mais vídeo de chuva para vocês. Mas, olha aí. Que maravilhoso. Que tudo, gente. Não é perfeito? Com esse vídeo maravilhoso, eu vou finalizando aqui, deixando aquele beijo, aquele abraço. Minha gratidão a todos os meus inscritos e aqueles que não são inscritos. Se inscreva no meu canal. Deixe o seu like, o seu joinha e os seus comentários. Tchau. Um grande beijo da Proedileuza com mais vídeos aqui no canal. Tchau. Tchau.